Olá criaturas e criaturas, eu sou o Guilherminho, eu sou o Bernadinho, eu sou o Zé Bernadinho, eu sou o Guilherminho, isso mesmo, hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de abraço e toma banho, lembrando que hoje é de tomar banho, tem muita gente aí falando que só vai lavar os pés porque está fazendo frio demais, mas espera aí, está fazendo frio demais, está tendo tipo de uma banho, mas vai esperar o tempo de orar não, porque está com um tipo de piorar, vai ficar mais frio ainda. Evo, sabe que eu descobri quem não é inscrito no canal do Zé Douradinho, não tem sabão. Ah, é mesmo. Porque não é fácil achar sabão foja, mas para fazer sabão é claro que é fácil, É, e para aprender a fazer sabão tem que ver o canal do Zé Douradinho, né? É isso, uma ideia, né? E eu sei, manda o seu abraço. Ah, primeiro tem que contar uma coisa. Não, mas de jeito porque o vídeo está, né, hoje tem muito abraço e nós está apertado. Vai, fala rapidão. É, pessoal, quando vocês verem o nosso vídeo, vocês têm que fazer a coisa certa de não fazer as coisas erradas. Não, não pode fazer a coisa errada. Fazer a coisa certa não pode fazer a coisa errada, né? E tem que ver o vídeo, tem que clicar no botãozinho, né? E se inscrever no canal. Se inscrever no canal, tanto do Zé Douradinho quanto dos meninos, né? Se você procurar o canal deles, muitas vezes você chama Guilherminho e Bernardinho, mas está complicado, né? Se você for fazer uma busca pelo Guilherminho e Bernardinho, fica complicado. Daí você bota os netos do Zé Douradinho, você sai lá. Ah, gente, eu e o Guilherminho e a minha mãe fizemos um vídeo de... Fizemos. É, fizemos um vídeo de bolinho. É, logo logo vai estar no canal deles, né? É. Tem mais, tem aquilo que o outro vídeo. Ah, o Guilherminho já fez um vídeo também, né, no canal, né? Tem vídeo novo lá no canal, logo tem o seu também das pinturas. O menino está desenhando que é uma coisa medonha. É, vou mandar um abraço de cheiro, assim, vou mandar um abraço para o meu amigo Elon Walker. É, ele está reclamando aqui que causa que os abraços dele acabou. E faz um cadinho de tempo que já acabou, é. E se tiver tipo, é para nós mandar mais um cadinho de abraço para ele. Nafe, nafe, neném. Valeu, Gratura. Elon, ó, vamos mandar os abraços para você, tá bom, Gratura? É, Valdo Max Moreira. Ele estava falando que não tem nada mais miode-miode do que assuntar o canal do Zé Douradinho. Muito agradecido, viu? Ah, pelo menos de dito, por favor. Muito agradecido, meu amigo, é Valdo Max, viu? É, ele falou que fica esperando, né? Ele falou assim, é, é que todo dia fica na espreita mod um vídeo novo do Zé Douradinho. Ê, caramba, muito agradecido, assim, um abração, viu? O meu conterrâneo, lá de Paticínio, lá de Paticínio, na qual é Paticínio, né? Mas Patrocínio, nas Minas Gerais, o Regi França, ele também está reclamando, ué? Guarda um abraço, é, quer um abraço lá e está perguntando pelas live, pelas live, nós. Não, logo, logo não vai botar o cana aí. É, olha pra cá, senão você vai dormir, viu? O pessoal está reclamando, fala assim, os meninos estavam com sono, mas claro, os cinco foram de abraço também e não deixando eles falar nada, né? Vai cochila mesmo, né? O Jorge Fernandes, lá de Presidente Prudente de São Paulo também, ele diz que é seguidor nosso e que gosta muito do nosso trabalho. Muito agradecido, Jorge Fernandes. É, mandar um, mais uma alusão pros nossos amigos Paulo e Dani. É, você não viu a live dele, viu? Nós, nossa, não vi na bagunça também, nós falamos que era quatro horas da tarde, três horas da tarde, depois quatro horas da tarde, e era quatorze horas. É, pra quem sei lá, desligou quatro horas da tarde, você só pegou uma hora de live. E foi três horas de live, Chico no último. Pra quem gosta de uma moda sertaneja, daquelas mió de mió mesmo, daquelas originales, Chico no último, acerte aí, ó, o link do repriso da live, do Paulo e Dani, tá aqui na descrição de seguida, é só você clicar aí, você vai assuntar. Criatura, mas bom demais da conta mesmo, viu? Parabéns, Paulo, parabéns, Dani, o meu Chico no último, viu? Uma simplesinha, coisa assim, coisa de caipira mesmo, né? Vai lá assuntar. O Renato Alessandro e a Rosália Lopes, a Insagre também, tá sempre com nós, e tá pedindo mais um abraço, falou Zé, manda um alô pra nós. É, vai lá e vai, cadu, né? Renato Alessandro e Rosália Lopes, a Insagre em São Paulo. A Gina Andrade, o marido Nazareno e o filho Lázaro, o marinheiro, é o homem do navio lá de Maricá, no Rio de Janeiro, né? A Gina tá agradecendo, falando aqui, repassou o abraço, o abraço, o vídeo lá pro Lázaro, né? Que é o marinheiro que tava lá no, sarabado naquele navião, né? Ele mais a turma de marinheiro de lá, né? Isso que gostou demais do vídeo, um abração pra vocês, mais uma vez, muito agradecido, viu? Ele tá sempre assuntando nós aí. Ô, 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 Lázaro, ó. É. Chega o rei na estreia aí, faz esse navio fazer poeira, poeira. Rasgar a água mesmo, né? Um dano de meu Deus, né? Meu amigo Luiz Carlos, ele tá me mandando um conselho. Ele disse que é pra modo de nós arrumar alguém, pra modo de tomar de conta da Chacra Macadamia. Ele viu um pedacinho no vídeo, né? No vídeo da bicicleta, que a bicicleta tava aí, nós mostramos um tiquinho da Chacra Macadamia. Tá admirando o tiquinho, mas tá muito abandonado mesmo, né? E ela falou que se lá não, se não continuar daquele tipo lá, vai ter que mudar o nome. Em vez de Chacra Macadamia, vai ter que voltar a Chacra tá acabando. Ah, vem, não. Isso é custoso, hein, caboclo, né? Então tá bom, nós vamos, antes que acaba, nós vamos tomar de cuidado. O amigo Antônio Carlos Texas, ah, se besta. Ele botou assim, abraço de nós e pra nós aqui em Taquari, no Mato Grosso. Ô, trajeiro de novo. De abração muito agradecido, hein? Carlos Antônio Texas, no Mato Grosso. Taquari. O Carlos Antônio Moraes, ah, só agora não ganhou o nome, né? Um era Antônio Carlos Texas, o outro é Carlos Antônio Moraes. Ah, isso é besta. Eu vi que tinha cara que tem coisa bem parecida aqui. Ele botou assim, Zé, manda um alô pra nós aqui em Rosário do Havaí, no Paraná. Alô, Rosário do Havaí, no Paraná. Um abração pra todo o pessoal, especialmente meu amigo Carlos Antônio Moraes. É isso mesmo. Olha como é que pode, criatura. O Alceni Rocha tá falando aqui que é pra nós mandar um abraço pra ele. E causa que os abraços que ele tinha lá de reserva, ficaram com medo do coronavírus e capar o gato. É. Correram. Fugiram. Escafedeiro. Vazaram. Estilingaram no mundo. É. Vazar da Braqueara. É. Fugiram. Gema, será que ninguém contou pra esses abraços que eu tenho? Não é pra ir pra rua, não é pra fugir, é pra ficar em casa. Se você tem medo do coronavírus, não vai, não foge não. Fica de quietinho em casa, que em casa ele não vai, né? Ah, vou. A menos que alguém leve ele pra você, né? É isso mesmo. Agora eu descobri porque tinha um abraço atrás do guarda-roupa. Eu acho que foi desse ano que ele falou. Eu sei. É, capaz, né? Vavô, eu acho que, que, eu sei porque o cara se escondeu assim embaixo, embaixo da cama. Por quê, Fim? Porque ele tava com medo que o coronavírus também. Aham, pegue ele, mas só que, aí sabe o que ele fez embaixo da cama dele? Fez xixi. Não, sabe o que ele fez? Não, fez aqui na cama. Ele, ele passou um monte de cimento embaixo da casa dele pra ele se proteger do coronavírus. Ah, muito inteligente, cidadão, hein, senhor? O pessoal aí, dos nossos vídeos, tá comentando aí, dando muita ideia pra nós, né? Muito agradecido aí, o pessoal, né? Infelizmente, o vídeo da bicicleta velha, né? Esse vídeo que nós fizemos aí, falamos da chaca macadamba, chaca, chaca, é, da chaca, nossa chaca macadamba, mal acabada, né? Que tá acabando, como diz o caboclo, que falou ali. Mas lembrando que tem até um vídeo gravado, material já gravado, logo, logo vai botucar um vídeo aí, que nós achamos lá na chaca macadamba, ou tem lá, virou mato mesmo, cara, você vai ver o bichão que nós achamos, lá no fundo da horta de casa, lá, logo, logo vai tá botucando por aí, viu? Você nem imagina que bicho que é. Tava lá na chaca macadamba, e eu vou, de tá firmado, gravado, e vamos lá te mostrar pra você. Mas nós já chegamos em chaca lá, o cacute, capinamos tudo lá, e... Limpamos lá, agora tá bonitinho, senhor, ainda é bonitinho mesmo. Obrigado aí, o pessoal que tá dando conselho pra nós, tá bom, criatura? Falando das bicicletas, né? Das peças da bicicleta velha, você não viu o vídeo da bicicleta velha aí, ó, bicicleta de 50, 64 anos, é? 54 anos, 54 anos tem a bicicleta velha, lá no meu menino, lá no vazante. O Orlando Rodrigues Feitosa, lá de Chique Chique, na Bahia, também tá pedindo um abraço e parabenizando nós, pelo nosso trabalho. Muito agradecido, criatura. Toma essa foi, José. A Maria Patrocínia, é, é... Ela botou assim, Zé, quando puder, manda um abraço aqui pra nós em Pará de Minas. Tamo precisando de abraço pra moda esquentar, que o frio aqui tá demais na goa, né? Então tá bom, Maria Patrocínia, muito agradecido, um abração pra você, muito agradecido, porque você tá sempre, né, ajudando nós, né, Maria? E esse primeiro não vai mandar um abraço pra moda esquentar, viu, grande? O Silveira José de Oliveira, ele botou assim, Zé, manda um abraço pra mim, e eu tô sempre juntando seus vídeos. Obrigado, Silveira. Um abração pra você, agradecido mesmo. O Alex Bezerra, já botou Zé, manda uma carreta de abraço pra eu e pra minha esposa. Alex e Catiane, em Natal, Rio Grande do Norte, conjunto Panatis. Acho que é Panatis mesmo, três, isso mesmo. Então tá bom, o endereço agora ficou certinho, agora os abraços chegam aí logo, logo, viu? Alex Bezerra e a Catiane, a sua esposa. Um abração pra vocês aí, em Natal, no Rio Grande do Norte. A Iracema Moraes... Ah, eu dou um abraço pra minha mãe e pro meu pai. Eu queria dar um abraço, eu vou mandar um abraço pra minha mãe e pro meu pai. Então tá bom, já tá aí, considera abraçado, viu? Pra vovó, pra vovó também. Pra vovó. Pra Dedé, pro meu avô que tá perto de nós. Obrigado. E o Bernardo. Então tá bom. E pra todas as pessoas, de todo mundo deu, e até a Dedé, eu já dei um abraço pra vovó? Já, já foi. E abraço pra vovó. Você não fica abraçando demais, que ela não aguenta tão de abraço não, viu? A Iracema Moraes, ela botou assim, Zé, se você não mandar um abraço pra mim, eu vou contar pra todo mundo que você caiu quando tava andando de perna de pau. O gradou não conta isso não. Quando você mandou, é verdade, mas não conta isso pros outros não. Eu vou mandar um abraço pra você, tá bom? Mas como é que pode, né? Foi enxantado com nós, né, Bernardo? Aí falou que se nós mandar um abraço que eu vai contar com o Zé Douradinho caiu. Foi aqui, ó. Logo aqui, debaixo das pés de mão. Aqui, mas voltão, gradou. E foi de verdade, eu quase como morro. Agora eu não sei em qual é o vídeo que tá, viu? A Iracema viu o vídeo aí, ó, fazendo o vídeo das pernas de pau e eu caí mesmo. Foi um tombom morro, Iracema, esparramos pros outros não, tá bom, gradou? Pessoal, você te fala isso que minha avó tá falando, isso é tudo mentira. Não, não, é verdade. Que eu caí? Caí mesmo, a Iracema tá certa, só que não pode contar isso pros outros, né? Mas eu vou caí, foi uma capotada, filho. Passei por rio do percurso, é quase como morro. O que que o senhor tava andando? Perna de pau, é aquele tamanho de perna de pau. Iracema também foi escafuxar um vídeo lá longe, né, Iracema? E pessoal, não conta que eu caí de bicicleta. É, conta não, vai, tá vendo? Não conta que eu caí na bicicleta. Vai descobrindo segredo, não conta, filho. O Wilson Felício, ele disse que... É segredo. É segredo. O Wilson Felício disse que pediu os abraços pra quarentena, mas que a quarentena já chegou em noventena. É... Aí eu falo que os abraços não deu, né? É se nós tiver tipo, é pra mandar mais abraços, porque... Pra ir abastecendo aí, porque não tá, tem jeito de sair pra pegar, porque tem que ficar quieto em casa, né? Tá certo. O Wilson, nós vamos batendo... Ó, eu não vou mandando e eu não mandando os abraços pra você aí, você vai usando, vai usando de medida, é... Com moderação, porque eu não sabe até onde esse trem vai, né? Então, a hora que isso acaba logo. Se acabar e sobrar abraço, se você quiser devolver ou mandar, né, se arrumar com os vizinhos aí, beleza, né? Mas, de qualquer maneira, não gasta demais, não, né? Porque a gente não sabe até onde esse trem vai parar. E o Wilson Felício, um abração pra você, muito agradecido, Greco. Agora, a Andréia Julião e o esposo Carlos, ele tá lá em Garrado fazendo sabão os dois, né? Aprendeu a fazer sabão com o Zé Douradinho, agora a Andréia... É, Andréia, você é danado, hein? E bota o Carlos lá pra ajudar ela. Diz ela que bate, ele é aqui na foradeira também, que o Carlos ajuda ela com a foradeira que eles têm lá, que fica cheio no ojo, viu? Obrigado aí, ó, cachorro, você tá assustando nós aqui? É, Andréia Julião, lá em Nova Iguaçu, é, Rio de Janeiro. O meu xará, o José Um Pouco de Tudo, é o nome do canal dele, né? Ele tá dizendo aqui que é do Piauí, que é lá de Buriti dos Montes, hein? Agora você cai mesmo, ó. Agora que é Buriti, agora eu noto, ó. Lá de Buriti, agora eu perdi até onde eu tava, aqui, menino, Buriti dos Montes, que quer um abraço também. Tá bom, vou mandar um abraço pra você também, lá no Buriti. Tira os Montes no Piauí. Cuidado, menino, que você, você, a caída, né? Ele tá sentado aqui num gai de anjico, mas dizia que tava, não tá, cheio da casca, aquela casca que vinha. Pra quê? Nossa Senhora. Aí tinha que forrar pra ele, fiz uns casqueiros aqui, o tem que quebrou, sabe? Quanto que ele caiu. O Gerlândia de Queixadágua, ó, de Queixadá, lá no Ceará, a cidade da Galinha Choca, ele tá esperando um abraço. Tava, né? Ele tava esperando um abraço, sabe, passado, pra ele e pra filhinha dele que fez aniversário. E dizia que não teve tipo de assuntar lá, que não tava em casa, que chegou pra assuntar e procurando um abraço e cadê, né? E nós não mandamos um abraço pra ele e nem pra filhinha dele que tava fazendo aniversário. E ele ficou chateado com nós. E com razão, né, criador? Mas é isso mesmo, sabe, exatamente, as cinco foram em um lote deles e nós andamos com o abraço pra aqui e pra ali e o abraço ficou perdido no meio dos ruas, né? Mas desculpa, o Gerlândia, meu amigo Teté Souza, em Queixadá, um abração pra ele atrasado, pra você. Pra você não é um dar, não, mas passou a filhinha que fez aniversário, tá um tiquinho atrasado, né? Você tá em tempo ainda, né? Desculpa aí, ó, você não botou o nome da filhinha, viu, o Gerlândia, né? Ele botou o nome, mas desculpa, parabéns aí, que o Papai do Céu continua abençoando, né? Que seja muito e muito feliz mesmo, muitos anos de vida pra você, viu? Filhinha do meu amigo Gerlândio, lá de Queixadá, no Ceará. E que Deus continue abençoando você, tá bom, grano? O Lucas Santo, lá em Camaçarina, vai aí, ele botou, Zé, quando for possível e se você se alembrar, manda um salve aí pra nós aqui em Camaçarina, Bahia. Agora, meu filho, não se deixar disposto, agora se brincar, nós esquece, né? Então vamos aproveitar enquanto nós tá lembrando, porque acabou de ler aqui agora, e mandar um abração, ó, aqui em casa, um abração muito apertado pra você, viu? O Lucas Santo aí em Camaçarina, Bahia, muito agradecido e pra todos os baianos aí também, de Camaçarina, Bahia inteira, isso mesmo. A Antônia Dieta Nogueira, ela tá aqui agradecendo os abraços que nós mandou pra ela, e disse que o marido dela, o Jonathan, o Jonathan, é na época de um filho que chama Jonathan, né? Jonathan é inglês, ah, D-J-H-O mesmo, né? É Jonathan, né? J-O. É, agora, essa aqui é Jonathan mesmo, ela botou o Jonathan, também tá lá no navio, né? Lá no Mara Fora, ô, esse mar aberto, esse... Pô, é só, tá lá misturado também, não deve ser o mesmo navio do outro, não, mas esse é o também, é marinheiro, né? Tá no navio também, e diz ela que foi o Jonathan que apresentou o canal nosso pra ela, né? E ela gosta demais, e mostrou os abraços, o abraço que nós mandou pros marinheiros lá passado, e nós estamos feitando agora pra mandar um abraço aí pro Jonathan e pra todos os marinheiros aí que tá junto com ele aí nesse navio aí, tá vendo? Ô, Jonathan, chega o rei, manda abraço aí, criadora. Vamos rasgando esse mar aí, nas mundão da água, meu Deus aí, e chegar, fazer poeira mesmo. Não, poeira não, pra jogar água mesmo pras bandas, né? Um abração aí, Jonathan e toda a turma aí, os marinheiros, o pessoal do navio aí que você tá, viu, gradora? Que Deus proteja todo mundo, isso mesmo. E você também, Antonieta, mais um abração pra você, muito agradecido. É, então tá, vamos mais um abração aqui pra Andréia e pro Nelson de Andradas. É, ele botou assim, ela botou assim que gostamos muito de vocês e fico com Deus, amém. Fico com Deus também, né? Andréia e Nilson de Andradas. É, isso mesmo. Vamos, mais uma foia pra você, menino. E o meu amigo Tonhão Brasil, mais um abração pra você, mano, Tonhão Brasil, do canal Tonhão Brasil, muito agradecido, um companheirão nosso aí que tá sempre ajudando nós também, satisfeito no chico, no ótimo, não? O Belmilton, o Dalto S. Miguel, ele contei que agora o S dele é, é Sebastião, né? Já aprendi, ele tá lá quase morrendo de rir de nós, né? Nós é bobo, não é a conta, né? Nós aprontamos um rolo, sabe, foi sabe, passado? Um sabe, atrasado, né? Lá, porque o, 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 eu vou te contar pra vocês aqui. Porque o, 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 o Dalto é de Rondônia. É menino, mas mora em Rondônia, né? E a nossa amiga Marilza Silva também é de Rondônia, também, né? Ela é do canal, lá de Sabão também, é nossa professora, né? Eu aprendi muito com ela, tô aprendendo, tô sempre, nem se você não conhece o canal da Marilza, vale a pena você conferir. E a Marilza é lá de Rondônia. Só que a Marilza é de Ariquemes e o Dalto é de Gibraná. Só, e a mim mora daqui a pouco, né? É, nós vem, volta e meia, nós távamos ganhando esse lugar, né? Põe a, peraí, mistura tem tudo pra eu esquecer. Nós pega, bota a Marilza lá em Jiparaná, bota o Dalto em Ariquemes, viram aquela bagunça danada, quer dizer que não tem que entender mais nada. Ele falou pra mim, ô Zé, o Dalto falou assim, ô Zé, você vê se criativo, Dura, ou você aprende mesmo de onde que nós mora, ou então eu vou ter que mudar pra Ariquemes. Aí ele contou que ele mora na zona rural de Gibraná. É, ele trabalha na escola em Gibraná e pedindo até oração pra nossa amiga Marilza Silva. Não tá doente não, viu, gente? É, 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 porque ele não sabia não, sabia, né? Foi ele que me contou. Que ela também é da, da saúde, né? Do setor de saúde lá da cidade de Ariquemes. E ela tá na linha de frente lá, enfrentando cara a cara essa coisa medonha aí que é o coronavírus. Ô Marilza, ó que o papai do céu continua abençoando você, criatura, não só pela arte do fazumo de sabão, mas eu não sabia que você também era profissional da área de saúde. Agora, mais respeito eu tenho pela sua pessoa, né? E que o papai do céu continua abençoando as orações nossas do Dalto, né? E, 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 eu sei, tem mais um lote de gente aí do canal agora que vai dirigir as, as, as orações a sua pessoa, né? Protegendo-se e a todo o pessoal aí da saúde de Ariquemes, na Rondônia, né? E logo, logo se tem, vai acabar, você vai voltar só pro sábado mesmo e chegar o rei aí, né? Agora, se você não conhece o canal da Marilza, vai lá. Marilza Silva, é, lá, férias, viu, que não sabe um chico, um ótimo, ó. Então, tá bom, recado dado, é, viu, Dalto? Tá, eu acho que agora, nós, não, 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 não esquece as três mais, não. A Dirson Pereira Borges, ela tá pedindo um abraço e nós manda, um abraço com muito gosto, viu? É, Zé, mande um alô pra Ivoneide Regina, eu moro, é, na Paraíba, Zé. Obrigado, criatura, um abraço só pra Ivoneide Silva. Eu fiz uma mini sanfoninha. Ó, e o homem tá fazendo sanfônica enquanto nós tá fazendo com folha, ó. É, parabéns, hein. Aí, ó, sanfoneiro, é, dá, não, fico, parabéns, fico. Fiz com uma folha de negócio que eu achei aqui. De Guariroba. É. A Dirson, Dirson, não, Denise, Denise Pereira Borges, ela é de Guapó, no Goiás, e tá sempre participando com nós. Gente, não esquece de juntar aí o canal do Paulo e Deno, viu, principalmente a live, né, aqui de domingo passado. Sei que você vai gostar, é muito chique, né, pra ser que gosta da moda sertaneja, eu levar esse menino pra dormir, que ele tá quase... Agora vai dormir mesmo. Só um fazer um xixizinho ali pra não morrer dormir já na cama, né, hein, agora vai. O pessoal tava assim, os meninos tão tristes, ó, é claro, aí nós não deixa eles falar, né, e só fica blá, 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 blá. Bora, picar a mula? Bora. Então, dá uma. Bom, pra vocês que ficou com nós, em T, agora, muito agradecido, você já picou a mula antes, você perdeu, né. Se você não clicou, não likeou lá no começo, like agora, se inscreva no canal, um abração pra você, fico com Deus, em T, mais e... Nafi 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 Nenê! Em Tê. Em Tê. Em Tê. Em Tê.